Quatro, vem aí o sétimo, passeio ciclístico Outubro Rosa, uma realização dos Amigos do Pedal e da noventa e cinco FM de Caicó. Pra falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o João Barros e Kalina Leila, eles integram aí a direção do grupo Amigos do Pedal, o grupo mais badalado aí do ciclismo nacional, né? João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Fiquei tão empolgado que esqueci de ligar seu microfone, agora sim, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, Geraldinho, Kalina, ouvintes da noventa e cinco FM, internautas que acompanham pelas redes sociais. É isso, Marcos, esse será o sétimo passeio ciclístico Outubro Rosa, que acontecerá no próximo dia oito de outubro. Oito de outubro, já tem data inclusive marcada, né? Vai ser no sábado à tarde, a partir das cinco horas, iremos colorir as ruas de Caicó de Rosa. E, inclusive, a gente sempre diz aqui que não é um pedaço, é um passeio, né? Isso, Marcos. Esse passeio, ele foi pensado e tem sido, desde o primeiro ano, é um momento de apoio à campanha nacional de outubro rosa, e também que a gente, através desse evento, além de despertar para a questão da prevenção, também nós conseguimos ajudar outras instituições, que é o Grupo Reviver, que acolhe pessoas que vêm de outras cidades para Caicó para fazer tratamento na Liga. E também, esse ano, a gente vai contemplar o abrigo dispensado pelo gel e a PAI de Caicó com os alimentos. Toda a renda do evento, ela é destinada para essas entidades? Isso. No caso, os recursos financeiros são para o Reviver, para a manutenção da casa, né? E todo aquele trabalho que eles fazem, acolhidas lá na Liga, e os alimentos para a PAI e a Abril. Esse ano, vocês pensam em reunir quantos ciclistas? 350 ciclistas, foi projetado para isso. Então, são vagas limitadas? Isso, Marcos. Então, a gente pede que você que vai participar, que se apresse para fazer inscrições, as inscrições estão sendo feitas nas ciclo vendas, vai lá fazer a sua inscrição, garantir a sua camisa. Até o dia 24, quem fizer a inscrição vai determinar o tamanho da camisa, espero que até lá, realmente, as inscrições já estejam todas preenchidas, e aí cada um vai receber a camisa do tamanho que pedir. E no A da inscrição, vocês dizem lá, minha camisa é P, M, G, se for Geraldinho, GG, por aí vai, né? Na hora lá, você já vai marcar o tamanho da sua camisa. Então, até o dia 24? Até o dia 24. Depois do dia 24, se ainda tiver alguma vaga, que eu acho que não tem, no último evento, onde nós fechamos em oito dias, se não me engano, aí as camisas vão ser, não tem mais como você escolher o tamanho da sua camisa, vai ser o tamanho que tiver, né? Porque a gente vai usar o que já tiver de inscrição feita, para fechar a grade, e aí a gente vai mais ter como garantir. Mas até o dia 24, acredito que todas as inscrições estão fechadas, e cada um vai receber a camisa que você determinar na hora do preenchimento da ficha. A nossa amiga Bethânia Medeiros, ela disse que vai este ano para o pedal. Tem que ir, Bethânia, não pode deixar de ir, não, viu? E aproveitando aqui a pergunta aqui da Bethânia, né? O que é que vem no quito? No caso, a camiseta? É, o quito vem a camiseta, lá no Tiago Dê, toda aquela acolhida que já é... Todo mundo já conhece, né? Tem fruta, tem água, tem gelo. E lá na ilha vai ter aquele show de brinde, de sorteios que acontecem todos os anos. Forró Pé de Serra à vontade, né? Acredito que sim. Animação durante o percurso. Durante o percurso, sim. Vai ser aquela festa. E é um percurso fácil para qualquer pessoa, mesmo que não tenha, digamos assim, experiência com pedal, fazer tranquilamente, né? É, Marcos. É um percurso de 7 km, do Hospital Tiago Dias até a Ilha de Santana, percorrendo, passando pelo bairro Paraíba. É um percurso fácil, que não tem ladeiras. Qualquer pessoa, qualquer bicicleta, pode ir lá participar. Será uma satisfação grande receber cada um de vocês. E quanto é que custa a inscrição? A inscrição é R$ 15,00 mais um quilo de alimento não perecível. Mesmo preço no ano passado? Mesmo preço. Não tivemos reajuste com essa boa, né? Não, não tivemos reajuste. Então, R$ 15,00, mais um quilo de alimento, você vai garantir aí a sua participação no sétimo passeio ciclístico Outubro Rosa. Doutora Kalina, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, né? Qual é a satisfação de quem está por trás de um evento como esse proporcionar para a Caicó uma experiência tão bacana? Bom dia. Bom dia, Marcos, João, Gerardinho. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. É sempre muito bom, Marcos. É um momento muito inclusivo. É um passeio que vem, de fato, já faz parte do calendário da nossa cidade. É satisfatório. A gente encontra muita gente, pessoas inclusive. E aí o nosso foco, apesar de ser para toda a família, mas nós temos um foco na mulher, né? Especificamente, porque ela é um personagem muito importante nesse Outubro Rosa. Então, para nós é muito satisfatório, é muito bom. A gente entende que é necessário, que faz parte para essa mulher. Tanto para aquela que vivencia o paciente oncológico, a paciente oncológica, ela precisa do esporte como um aliado. E um momento de prevenção, né? O Outubro Rosa, a gente costuma dizer que é um carinho, é um afago que é feito para essas mulheres de tanta luta, para nós mulheres de tantas lutas. Então, é um momento de conscientização, é uma luta interna, é de nós para conosco mesmo. Não é sempre muito bom ver essa cidade pintada de rosa, ver tantas pessoas interagindo conosco, um passeio, todo mundo pega sua bicicleta, a criança vai. Enfim, é muito bom. É uma satisfação. E o bom é que nesse, eu acho que é o único evento do ciclismo que você consegue levar praticamente toda a sua família. Porque é um passeio de verdade. Você vai sem pressa, você vai sentindo a brisa aqui de Carricó, né? É, e vendo a alegria das pessoas, até ontem conversando com o nosso amigo Maninho, que inclusive vai ser parceiro também do passeio, né? Ele falando que vai levar o filhinho dele, vai comprar inclusive a cadeirinha para colocar na bicicleta para levar o garotinho dele. Então, é o evento realmente de você ir com a família, né? É uma vitrine, é a vitrine do ciclismo, né? A gente que pratica o pedal, que é uma atividade fantástica. E assim, o esporte, ele está associado a tratamento, a tratamento de diversas doenças. E a prevenção e o câncer de mama não poderia ser diferente. E por que que o pedal é tão, oferece esse acolhimento, esse abrigo? Porque ele não é uma atividade solitária, né? O pedal, quando você passa a praticar dessa forma, ela é muito inclusiva. Os amigos, é um acolhimento fantástico e você pode fazer, estendê-lo para a sua família. E não são todas as atividades físicas que a gente consegue trazer à família, né? E o pedal você consegue, e o evento como esse, por ser um passeio, por ter um índice de dificuldade mínimo, Então, a gente, um nível de dificuldade mínimo, a gente consegue levar o avô, a avó, o pai, a mãe, o filho. E pode ir de qualquer, com qualquer bicicleta. Com qualquer bike. Fica tão legal as fotos do evento, né, João? Porque a gente vê todo tipo de bicicleta e isso é muito bom para a gente. Com certeza. Ele atinge todas as idades. Outro dia, tinha um pai que estava com o filho com o cordãozinho segurando a bicicleta, para o filho não se perder, né, porque é muita gente, a gente fica de ciclista. Então, isso marcou o cordãozinho lá, no guidão da bicicleta do filho, para o filho não se perder. É interessante, né? A gente tem pessoas lá de todas as idades. Qualquer bicicleta, você vê todo tipo de bicicleta, mais antiga, mais moderna. É uma verdadeira festa, é muito gratificante. Aquela monarca que, nas horas que a gente mais precisa, nos salva a nossa pele e pó também. Enfim, o bom é que você vá com a sua bicicleta, né? Isso. O interessante é assistir ela lá, que apoia a causa, que vá lá se confraternizar conosco. A Bressa aqui, ela vai também para o passeio ciclista, nossa amiga Rosi Gugel, está aqui ouvindo, disse que é fã de doutora Kalina. Olha aí, Kalina, seu fã clube aqui só faz aumentar aqui. Ah, que bom, muito obrigada. A Recíproca é verdadeira, viu? Rosi vai também, ela vai desaposentar a bike dela, está lá aposentada, ela diz que vai nesse dia, viu? Pois eu quero encontrar a Rosi lá, para a gente fazer um registro, viu, Rosi? Olha aí, Rosi, tem que ir, viu? João, a gente sabe que esse evento não existe a intenção de quem está organizando de lucrar com ele. Pelo contrário, toda a renda, né, ela é destinada aí para o reviver, para o abrigo de idosos, para a PAI, né, para outras instituições. Então, como não existe a intenção de lucrar, é importante que as despesas também sejam garantidas através dos parceiros, não é isso? Isso, Mar. A gente já pode até registrar aqui alguns parceiros que estão conosco já? Sim, por favor. Loteamento Nova Turquia, Nordeste Seguro, Inácio Viagem, Arlê de Ótica, Tiago Dias, Camelo Celular, Supermercado São Francisco, Uiuri Importados, Meganet, Limpa Mil, ainda há espaço para quem queira participar, chegar junto, né, como parceiro, né? Isso, são poucas vagas de camisa, eu acredito que só tem 40 camisas, se não me engano, é isso, mas quem quiser ainda tem pelo menos para mais dois participantes. Como é que funciona a questão do pacote? A empresa que quiser associar a sua marca, né, com a logomarca exclusiva por trás da camisa, né, ela vai adquirir um pacote de 20 camisas, não é isso? É o mínimo de 20 camisas, né, vai ser marca, é camisa exclusiva e vai custar, sai para o patrocinador 25 reais essa camisa, né, Mar. Um pacote de 500 reais, então. Isso, interessante que essa camisa velha custa bem mais do que a gente, do que a inscrição, porque o objetivo é a gente fazer essa grande festa, a gente fazer a nossa beneficência, ajudar o próximo, né, esse é o nosso objetivo. Por isso que, como a gente vê a dificuldade em algumas famílias, como sempre, nós já falamos aqui a questão, que é a família, às vezes tem pessoas que o pai e a mãe, filhos, vale os filhos, dois, três filhos, e isso pesa um pouquinho para algumas pessoas. Então, por esse motivo, a gente tem essa preocupação de deixar a inscrição o mais barato possível, que é para todos poderem participar. Gente, então, você que tem a sua empresa aí, que quer associar a sua marca, né, com logomarca exclusiva, em 20 camisetas, né, você pode entrar em contato aí com qualquer, ou com a 95, com os amigos do Pedal, com o João Barros, ou com a gente também, né, que com certeza você será muito bem-vindo, né. Inscrições já começando, já, quem for lá agora na Ciclo Vendas, já pode fazer a inscrição? Já pode fazer, inclusive, nós, antes do lançamento, já começamos a fazer, algumas pessoas mais apressadas a chegar lá, eu quero fazer a minha inscrição, já começamos, tem garantia, então, corra lá, faça a sua inscrição, porque só são 350 vagas. Eu já sei, mas onde é que fica a Ciclo Vendas? A Ciclo Vendas fica ali. Eu vou lá quase todo dia, lá. Fica ali na Rua Ginerina Vale, 649 Centro, próximo ali do Colégio Cuca, chegando ali. Vestorando Ponto Certo, né. Vestorando Ponto Certo, isso. Então, de que horas a que horas pode fazer a inscrição? Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Gente, a partir de, começou semana passada, mas vamos intensificar a divulgação a partir de hoje, quem vai lá na Ciclo Vendas, procura a Zilma, João Barros, né, a Josi, o Carlindo, eles estão lá esperando você, para que você possa fazer a sua inscrição, para que você não perca aí a oportunidade de participar do passeio ciclístico Outubro Rosa. É, amigo Ju Pedal, 95 FM. Nós que fazemos o sistema rural de comunicação, ficamos muito felizes com a permanência dessa parceria, viu. Em nome de Padre Elson, Jelma de Souza, Padre Elson Ivan, a gente só tem a agradecer e pode contar conosco. Temos aqui uma pequena confusão agora de quem, de disputa pelo espaço de fã da doutora Kalina, que também está aqui, dizendo que é, é, é sua fã número um, é a Ana Amélia. É, advogada, né, Ana Amélia, mandou... Aham, só só, aí é especial também, viu. Ela disse o seguinte, doutora Kalina, exemplo, vivo de capacidade feminina na gestão. A fã número um dela sou eu, Rosi, a gente chega nem perto, meu Deus do céu. Começou uma confusão agora aqui. Um beijo, querida, generosa demais com as palavras, um beijo. Para fechar, renova o convite aí da importância de participar desse evento. É, fantástico. Vamos colorir novamente pelo céu, não consecutivo, porque houve aquele, é, um intervalo bem trágico da nossa, da nossa história, né, mas, enfim, a gente convida a população para, para pintar essa cidade de rosa, né, vamos colorir os nossos corações e, e distribuir, né, boas energias para, para quem precisa, de fato. É incrível, é muito bom mesmo fazer parte desse cenário Mando também um abraço aqui para todos os nossos ciclistas que estão conosco Para a nossa querida Zilma, o nome do ciclismo no Ceridó A esposa do nosso querido João Barros, uma mulher extremamente acolhedora Feliz, animada Então vamos compor conosco, vamos pintar essa cidade de rosa E dividir essas boas sensações É, o moleque divide tudo em 10 vezes no cartão, né? Olha, a Liduína mandou para cá, tem a foto da bike dela lá Está preparada aí com a monarquizinha dela A Liduína, no bairro Serrote Branco, ela disse que vai participar também do pedal, viu? Liduína, faça sua inscrição, viu? Corra lá porque 15 conto, baratinho demais João, obrigado pela sua participação, renova aqui o convite Isso, Marcos, nós que agradecemos pelo espaço, agradecemos pela parceria com a Rural 95 FM Fica aí o convite, mais uma vez, para ir lá participar, fazer parte dessa grande festa Se confraternizar conosco, corra lá, faça sua inscrição na Ciclo Vendas Para não perder pelo menos a camisa Porque se um dia lá você não tiver a camisa, não tem problema Vai do mesmo jeito participar Mas a camisa é belíssima, né? Mas a camisa é diferente, é uma camisa muito bonita Que vai ficar aí de recordação Dia 8 de outubro 8 de outubro, às 17h Saída do Hospital Tiago Dias, com chegada na Ilha de Santana